E nós estamos aqui na rua professora Isabel Elisiário Barbosa, número 153, e na verdade eu vou pedir perdão, ou eu vou falar how are you, ou como você vai, Eloísa Ávila, Estou bem, I'm fine, treviando, então, isso, deliciosa, pois é gente, estamos aqui conversando com essa professora, que não é itabirana, vamos conhecer, saber de onde ela veio, mas que nós a conhecemos aqui, professora de inglês, português, mas ela chegou como professora de francês, me conta de onde você veio. Eu, ó, eu nasci em Santo Hipólito. Onde é que fica isso? Tem no mapa, não adianta ir, não, que tem no mapa. Santo Hipólito fica na região central, perto de Corinto, Corinto você conhece, você já ouviu falar, né? Já ouvi falar. Então, eu nasci em Santo Hipólito, é porque na época Santo Hipólito era distrito de Corinto, foi na década, me parece que na década, final dos anos 60, que foi emancipada, passou a ser cidade mesmo. Mas aí, desde criança, eu fui para Corinto, né? Então, foi lá que eu me criei, estudei, formei, me casei, apesar que o meu marido é dessas bandas de cá, mas ele foi lá, né? Então, nós casamos lá. Pois é, ele foi lá, com certeza. Mas aí, eu comecei com francês lá em Corinto mesmo. Lá em Corinto, quer dizer, Corinto, depois que eu formei, eu fui para Corinto, voltei para minha terra, Santo Hipólito, trabalhei em outra cidade, Augusto de Lima. Nesta época, o francês era um conteúdo exigido. E isso, sétima, antiga, né? Sétima, oitava série. Hoje em dia, sétimo, oitavo ano, né? Oitavo e nono ano. Em 70 e... Me parece que no ano de 76, que foi o último ano que teve. Pois é, mas eu te dou uma notícia que, por esses dias, eu estive avaliando algumas universidades e a universidade que exige, como quesito especial do professor da universidade, o francês. Pois é. Que maravilha. Eu também acho. Eu acho que talvez seja porque tem países que a língua nativa é o francês. O inglês é a segunda opção. É verdade. Então, acredito que ele esteja sendo agora valorizado, porque, infelizmente, só que a gente esquece tudo, né? Não que estejamos desfazendo o português, pelo contrário. Mas sabemos que a pessoa tem que ser, pelo menos, bilíngue, né? Para que possa chegar em algum momento dentro da sua área profissional, não é isso? Isso. Eu sempre gostei muito de línguas. Eu falei, além de língua, eu gosto de história. Então, eu falei, ou é história, ou eu me formaria em história ou língua. Aí, as línguas falaram mais alto. Então, comecei com francês, francês acabou, fui para o inglês. Porque eu também sempre gostei de inglês. Era assim, meio doida. Dava aula de francês, mas na minha cidade, por exemplo, tinha a segunda época, lembra? Da época da segunda época. Sim. Eu era chamada para dar aula para os alunos. Não era o mesmo professor que dava aula. Era igual hoje, me parece que tem esse... Eles chamam outros professores para dar aula de reforço. Era tipo aula de reforço que eu dava, mas de inglês. E aí, em paralelo, tinha o francês. Agora, depois que você casou, quanto tempo levou para você vir para Itabira? Não, eu casei e vim para aqui. Sim, foi de imediato. Foi. Casei em dezembro e já vim para cá. E fui para o América Janete. Foi a primeira escola que eu dei aula. E ela foi para o América Janete. Fui, fui. Aí, só que lá teve aquele negócio. Eu comecei, como eu não tinha curso de inglês, primeiro eu dei aula, comecei com o primeiro ano, porque é o primeiro ano de antigamente, o primário, primeiro ano, segundo, terceiro, até 81, quando eu formei em inglês, que eu acho que foi na época que eu comecei dar aula para você, apesar que foi aula de português. Português. Eu comecei a dar, você vê como é que eu sou velha, foi minha aluna. Que nada. Em 81 que eu me formei. E aí, eu fiquei nessa, português, inglês, português, inglês, até aposentei. Em 97, continuei com inglês até 2005. Pois é, mas você lecionava na FID e no Antônio Linhares, simultânea? Nossa, eu trabalhei, assim, paralelo, na FID e na América Janete. Trabalhei na América Janete, Antônina Moreira. Trabalhei no Antônio Linhares, depois fui para o Antônio Linhares, trabalhei ali no Premen. Era assim, meio doido. Nunca que foi em uma escola só. Pois é, você era do Estado. Eu era do Estado. Meu cargo efetivo sempre do Estado. E houve uma época que no Estado também, principalmente lá no Antônio Linhares Guerra, eu tinha dois cargos. Aí eu não podia pegar um terceiro. Então, eu pegava assim. Eu dava aula de português, por exemplo. Pegava quinta e sexta português, sétima e oitava inglês, o antigo. Aí, quando lá começou o segundo grau, eu passei para o segundo grau. E aí fiquei português, era português e inglês. Só que aí, me parece que nos anos 90, quando surgiu, foi criado o segundo grau, e eu passei só para o segundo grau. Não foi por opção minha. Lembra do governador Nilton Cardoso? Ele obrigou todos os professores. Todo professor que tivesse licenciatura plena tinha que assumir o cargo. Então, eu tinha que dar aula de segundo grau. E foi assim, meio que na época, a gente ficou meio assim... Eu, pelo menos, fiquei morrendo de raiva dele, porque eu adorava. Eu dava aula no Antonina Moreira, adorava dar aula para os meus meninos. E tinha dois cargos também na época, dois terceiros anos. Assim, aí ele nos obrigou. Em 88, ele nos obrigou a assumir os cargos de acordo com a nossa habilitação. Aí fui eu, para o segundo grau. Mas eu gostei também, olha para você ver. Mas qual professor que leva a profissão a sério e com amor? Não crie afeição pelos alunos? Não tem como. Não tem, não existe. Não, eu estou te falando. Eu gostava muito de dar aula para crianças. Gostava. E eu acho que se eu pegar criança, eu ainda vou gostar. Aí depois peguei a faixa de adolescente, criança de 11, 12 anos. E depois já no segundo grau, na faixa de 14, 15. Aliás, eu tive alunos até muito, alunos mais velhos do que eu. Segundo grau tem muito, né? Então, gostei de todo mundo. Eu não ligo, não. Acho que, igual você está falando, a gente acaba acostumando e gostando de todo mundo. Só o fato de você gostar de dar aula. E foi o que fez, assim, com que, mesmo aposentando em 97, eu continuasse até 2005. E depois, assim, foi com pesar. E eu falei assim, eu fiquei, custava, falei assim, eu acho que eu não vou conseguir parar. Mas falei, gente, eu prometi. Eu falei que eu ia dar uma parada, porque eu trabalhava demais, né? Agora não. Agora estou tranquila, já acostumei, fico fazendo minhas borrocâncias por aí. Fora a dor, outra coisa que me move. Pois é, nós veremos. Nós veremos. Me move, é isso aí, né? Todos esses quadros. Matheus, depois a gente vai pegar um pouquinho, tá? Porque eu soube, sim, que ela pinta. Eu faço. Você utiliza para poder liberar energia? Isso. É verdade? Não, e é fácil. Pinturas em tecido, por exemplo, eu faço até para os outros. Me pediu, estou pintando. Pano de prato, puxa saco. Gosto de ficar reinventando, vou fazer assim. Hoje em dia não é muito na moda, não, mas eu sou antiga. Então, eu faço jogo de cozinha, pintado. Ai, que ótimo. Eu faço. Toalha de mesa, caminho assim, de mesa, inclusive. Ontem já até tentei, minha filha, engomar um caminho de mesa que eu fiz assim, que eu cheguei de viagem. É o que eu gosto. Mas isso é igual você está falando. Pois é, mas você me lembrou. Você me lembrou das escolas de muitos anos, porque que tinham o conteúdo, a educação artística que era voltada para totalmente o lado feminino. Isso, a arte. Houve uma época que trabalhando assim, a gente não tinha um cargo completo. Às vezes, a escola não oferecia um cargo completo de inglês ou de português. Eu completei com educação artística. Eu tive aluno de educação artística. Mas o que eu fazia? Eu falei, gente, eu não tenho curso. Assim, eu não sou formada em educação artística. Mas você dá aula. Eu falei, dá aula. Como que eu vou dar aula de uma matéria que eu não me formei para isso? Mas o que eu sabia, eu passava para os alunos e ensinava a borrocar mesmo. Hoje em dia tem kate, né? Pois é. Eu vou fazer colagem, decupagem, pintura em tecido, em garrafa. Na época da minha janete foi uma das coisas que eu mais fiz. Eu passava assim, o meu conhecimento... O seu conhecimento. O conhecimento, não. É que eu falo assim, entre aspas. Não é meu conhecimento, eu sou curiosa. Eu sou curiosa nessa coisa. Porque eu nunca aprendi técnica nenhuma. Eu faço o que me dá na cabeça e vou fazendo por aí afora. Agora me conta, como que você fazia para poder conciliar a vida de mãe, do lar e o trabalho? Olha, Sandra, eu tive algumas pessoas que me ajudaram. Sabe, assim, quando meus meninos eram pequenos, Janaína, Marcos Vinícius, Ariadne, sempre eu tive uma ajudante. Uma pessoa que, na época, não era nem babá. Porque, coitada, ela, na parte da manhã, fazia praticamente tudo. Porque eu saía de manhã à tarde, então, ela tomava conta dos meninos, levava para a escolinha. Na época era Cinderela, né? E todos os três meus estudaram na escolinha Cinderela. Aí era isso. E quando acontecia algum problema com as ajudantes, levava os meninos para a escola. Nossa, levei demais Janaína, Marcos Vinícius, Ariadne, levei demais para a escola. Pedia, na época, a dona Duzinha, que era diretor, posso levar... Falei assim, a minha menina não veio hoje para me ajudar, posso? E digo que eu trabalhava de três turnos na Vale, não estava em casa. Quando ele não estava em casa para ajudar, eu levava para a minha janete. Se, às vezes, tinha algum problema que eu não podia levar para a minha janete, aí eu saía correndo pedindo socorro à sogra. Mas, a maioria das vezes, eu levava para a escola mesmo. Punha num cantinho para ficar rabiscando. Sempre foi assim, mal correria, mas... Sempre dava um jeitinho. Sim, não. Sempre eu consegui dar um jeitinho. Eu acho que é por isso. Meus meninos cresceram muito ligados. Até depois, já maiores, eles também foram. Iam muito para as outras escolas, igual na Antônia Linhares Guerra. Todos cresceram ligados, até amigos dos meus alunos. Até hoje são, conhecidos. Pois é. Essa relação que se cria dentro das escolas é como uma base para todos nós, não é, Lúcia? Eu acho. Para nós, eu digo assim, para mim, enquanto professora, foi bom, porque eu fiz muita amizade. Tem alunos hoje que já são formados, são professores, tipo você assim. Eu tenho alunos médicos. Tem alunos hoje diplomatas. Eu fico assim, olhando. Quando eu vejo o Juliano Campidelli, o Cristiano Campidelli na televisão, que é delegado lá em Valadares, eu falei, gente, esse menino foi meu aluno. Não! Eu fico toda orgulhosa. Não, orgulho. Não! Fico orgulhosa. Orgulhosa deles. E também, assim, eles são amigos dos meus meninos e continuam sendo amigos meus, assim, todos. Eu venho falar, se eu tiver, assim, eu nem sei quantos amigos eu tenho que me seguem no Facebook, no Instagram e tudo, mas eu diria para você que 90% são ex-alunos. São todos amigos. São amigos. Pois é. Esse ser professor, né, dá um espaço diferenciado. Por mais que seja uma profissão pouco valorizada, né? O que você tem a dizer sobre esse assunto? Que eu, enquanto professora, meu salário, o salário nunca foi grandes coisas, não, mas a gente, se você souber, assim, contornar a situação, você fala, olha, eu construí, nós construímos essa casa, como, quer dizer, metade fui eu que ajudei a construir com salário de professor. E eu tenho outros colegas que falam assim comigo, a gente reclama, é claro, porque a gente vai sempre reclamar do salário, porque é pouco, é, a gente sabe que a gente merece ganhar mais. Mas eu fiz muita coisa com o meu salário. Fiz mesmo. Quer dizer, a gente tem que saber dosar, né? Porque, senão, você não vai conseguir nada na vida. E tem colegas que falam assim comigo, tudo que eu tenho eu consegui com o meu salário de professor. Foi difícil? Foi. Mas, devagar, você consegue. E aí eu fico assim, hoje em dia eu sento e fico falando, e eu fico assim, nossa, eu consegui fazer isso tudo, hoje em dia não estou fazendo nada, né? Porque, falei, eu não quero não, meu sonho é agora, eu quero descansar. Falei, meu resto de vida, já que eu nunca vou, estou aposentada, eu queria ir mudar de Itabira. Mas está difícil na atual conjuntura. Nos tempos atuais está meio difícil. Você sente saudade da sua cidade? Tenho. Tem quatro anos que eu estive lá, mas também foi assim, mas eu estou querendo ir lá. Estou assim. E, ultimamente, assim, me parece que agora, em setembro, eu reencontrei muitas ex-colegas. Eu falo muitas, porque eu estudava em colégio de freira. Só eram mulheres. Aquilo uniformizão, assim, para baixo do joelho, rodado, plissado. Reencontrei todas. Aonde? Nas redes sociais. Então, assim, foi uma, uma está até propondo a gente fazer encontrão dos estudantes da década de 70. Eu formei em 71 lá. Falei, nossa, ia ser bom. Porque, quando eu falo assim, colegas, era só colegas mesmo. Meu colégio, na época em que eu estudei, não aceitava homem. Então, meninos. Então, mas eram mais meninas. Era, colégio de freira. É franciscana, minha filha. Por isso é que até hoje, sigo São Francisco, piamente até hoje. Era uma festança. Outro dia, elas estão assim comigo. Nossa, você lembra onde é de São Francisco? Como que tinha festa? Era, porque lá o Corinto, a paróquia é só padre franciscano. Então, o colégio também era claristas franciscanas, as freiras. Então, além de nos despertar a devoção a São Francisco e a Santa Clara, eram só mulheres, tudo vestidão, dando pé. Mas, assim, eu tenho vontade de ir lá. Ela é muito mais quente. Todo mundo está falando dessa quentura aqui, mas ela é muito mais quente. Muito mais quente. Pois é, mas ela vai explicar, porque ela disse sobre São Francisco de Assis. E aí, percebam, olha o que nós encontramos aqui. Não, deve ter o quê? Uns, sei lá, quantos São Franciscos. De todas as formas, né? Deitado, relaxado, lendo a Bíblia. Nossa, gente, que lindo! Acho que tem 60 ou 70 em São Francisco. Me conta aqui. Você já falou que lá onde você estudava, era colégio franciscano. Isso. E aí, por isso, eu comecei a ficar apaixonada meio que São Francisco. A história dele é linda. E essa afeição dele pelos animais, e como você trabalha essa fé? Queria que você me perguntasse isso. Ah, muito bem. Só por ele, por causa dele, eu me tornei há 15 anos vegetariana. Não como carne e brigo com... E sou defensora, assim, ferrenha dos animais. Não é animal pet, não. Não é só cachorro, gato, não. Qualquer animal. Brigo, brigo com o povo daqui de casa porque é comi carne. Brigo, assino tudo. Quando tem petição, assim, que fala de maltrato animal, se você entrar no meu Facebook, você vai ver. Eu assino tudo. Porque eu brigo, gente. Então, assim... Qual foi o primeiro? Que você adquiriu, você lembra? Não, o meu primeiro foi ganhado. Deixa eu ver. Ih, deve estar aqui embaixo. Quer ver? Aqui, ó. Mas muitos já quebraram. Qual o último adquirido? O último foi esse aqui, ó. Trouxe agora o de Assis. Ó. Então, você esteve lá. É a segunda vez que eu vou em Assis. Assis, né? E quando você vai... Já é a segunda vez? É a segunda vez. E quando você vai, qual é a intenção? Ó, meu Deus. Agradecer e louvar São Francisco. Agora, apesar de que a emoção não me deixa, né? A primeira vez eu arranjei um choreiro que eu não... A solução, não consegui falar nada. Agora, dessa segunda vez, eu fiquei mais tranquila, porque eu já conhecia a cidade. Mas, mesmo assim, a emoção, assim... A Flora e minha sobrinha foi junto comigo. É a primeira vez dela, né? Eu olhar pra ela, tá chorando. Oh, Carmila, não chora não, boba. Foi assim comigo também a primeira vez. Mas, lá é muito emocionante. Na Santa Clara, no... Na igreja de São Francisco. Nossa Senhora. Só de pensar que naquele lugarzinho, lá é pequenininho. São Francisco andou, Santa Clara viveu. Menina, é uma emoção, você fica respirando. Assim, santidade. E é uma... Nossa, eu fico olhando as pessoas lá. Assim, todo mundo, assim, contrito. Parecendo que tá vivenciando mesmo a fé em São Francisco. Ah, ela é linda. A não ser... E tem mais que... O que mais você vê lá é gente com animais. Cachorro enfaixado, gato. Os animais, assim, parece que... Eu acredito que seja cumprindo promessas, né? Porque a gente já viu muito animal lá na... Durante a missa, durante as bênçãos. Então, eu acredito que seja por causa disso. Falei, eu não posso levar os meus porque é muito longe, mas... Nossa, é um lugar que... Quantas vezes o povo fala, vamos, eu tô indo. Lá é lindinho, menina demais. Muito obrigada. E aí, agora, estamos com o casal Raimundo Dico. É, Dico. É, Dico. Dico. E a Eloísa Ávila. Agora, a Eloísa, ela disse que você foi lá em Corinto. Pois é. Mas como que você descobriu a sua esposa em Corinto? Essas coisas, eu acho que não tem muita explicação, não. Aconteceu que eu tenho, tinha, né? Agora não tem mais, uns tios que moravam lá. Então, meus pais, em 1971... Vai fazer um tempinho, né? Vai fazer um tempinho, né? Opa, que tem história. A inventar de passar uma semana lá e, né? E o menino, muito jovem, estava na garupa, para variar, né? E chegou lá, como ela era vizinha dos meus tios, a gente acabou se conhecendo. Então, a explicação é... Ah, mas vai me dizer que isso não é coisa de Deus? Você acredita que foi numa sexta-feira da paixão de ver? Que delícia! Quantos anos de casar? 39. É, 40 agora, em dezembro, dia 20. Olha, que maravilha! 40 anos. Muito amor para vocês, viu? Para a gente poder encerrar, aproveitando o dia de hoje, né? Eu gostaria, Dico, que você dissesse para nós qual que é a sua visão pela sua esposa, pela sua esposa e professora, hoje em dia, do professor. Se você for lá em conta, todas as profissões que tem hoje no Brasil passam pelo professor. E ele já foi muito mais respeitado do que hoje está sendo aí, que a gente vê por aí, né? Então, é isso. É digno de aplauso para todos os professores desse país. Obrigada. E aqui? No país não, né, Dico? No mundo todo, ninguém forma se não tiver um professor por trás, né? Agora, por você não ser da cidade, né? Isso, dessa cidade de Itabira. Mas eu me considero uma Itabirana. O que você tem, assim, a dizer por todos esses anos que você mora aqui? Você quer dizer que é em relação à cidade? Bom, primeiro, assim, foi uma cidade que me acolheu e ainda está acolhendo, né? Quarenta anos. E, assim, eu aprendi a gostar de Itabira. Eu lembro, vou até fazer um plágio aqui com o Suílio Menezes. Como é que ele falava? Eu sou itabirano de nascimento, eu sou itabirana de coração, não era isso que ele falava? Eu sempre falava, eu sou igual a ele. Sou igual a ele. Porque, assim, eu me fiz, assim, minha vida profissional praticamente foi aqui. Lá na minha terra, eu formei em 71, então, assim, eu trabalhei lá há cinco anos. Porque eu comecei a trabalhar antes de formar. Desde os 17 anos que eu dava aula. Então, assim, a base toda, assim, essa carga de experiência profissional foi toda aqui em Itabira. Lá em Corinto foram cinco anos. E o resto, desde 76 até 2005, foi toda aqui. Então, fiz muita amizade. Meus alunos, assim, apesar de que lá também ainda tem ex-alunos que ainda lembram de mim, né? Apesar do tempo. Mas fiz muita amizade, colegas, professores, os alunos. Fiz muitos amigos fora da escola. Eu tenho a agradecer a Itabira por isso. Agora, quando eu falo que eu quero, eu quero descansar. Porque aqui está muito quente ultimamente. Eu quero descansar. Você não quer ir para o outro. Pois é, mas você falou que lá na sua cidade é bem mais quente. No Corinto, lá, inclusive, tem um portal. Como é que fala? Coração do Sertão de Minas Gerais. Lá fica exatamente... Não, só falar que é sertão, né? Não, eu sou sertaneja. Lá é sertão. Você é mais seca, né? É, lá é muito quente, muito quente mesmo. E lá é o Corinto, dizem, né? Foi depois que eu vim para cá que puseram esse portal lá. Lá dizem que é considerado, foi medido e comprovado que lá é o centro de Minas Gerais. Então, é o coração do Sertão de Minas Gerais. Pelo menos fica na... Depois, quando a gente... Eu comprovou ali no mapa, lá realmente fica no centro mesmo. E Santo Hipólito fica ali, tadinho, do lado. Tem Rio das Velhas, Rio Pardo, Grande, Rio Pardinho. Muito pequenininho, mas foi a minha cidade natal, né? Mas eu considero as duas. Para mim, as duas são minha cidade. E Tabira é a terceira. Mas é no meu coração também. Digo obrigada, Heloísa, Ávila. Muito obrigada. E mesmo estando hoje descansando do profissional, em nome de todos os seus alunos, Eu agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. De nada. Você é bem-vindo. Não, vou fazer o meu... Ok. Modernamente, você não precisa ficar falando assim. Ele só fala assim. It's ok. Ok. It's ok. Ok. É que às vezes a gente fala welcome. É, e muita gente até mistura, né? Mas ele... Não, porque ele é britânico, né? Então, ele só fala ok, ok. Good, good. Eu falei, tá bom. É convivendo que a gente aprende. Obrigada, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigada,asonic. Muito obrigada. Obrigada, Fantasy Land.